A secagem é uma das operações unitárias mais empregadas na indústria de alimentos e ela é utilizada para prolongar a vida útil dos alimentos, não só alimentos, mas também produtos farmacêuticos. E essa operação unitária é realizada em diversos tipos de equipamentos, então existem diversos tipos de secadores. Um dos tipos de secadores existentes é o spray dryer. Aqui a gente tem um secador de bancada, um spray dryer, e esse equipamento ele opera de forma que uma suspensão, uma solução ou uma emulsão, ela é atomizada no interior dessa câmara de secagem, a alta temperatura que é alimentada com ar, a alta temperatura, e através desse ar quente ocorre a secagem dessa suspensão que é atomizada. Então as partículas mais grosseiras são coletadas aqui e nesse ciclone as partículas mais finas que são arrastadas devido ao ar de secagem. Esse tipo de equipamento, existem estudos que comprovam que, por mais que ele seja da ordem de segundos, que opere na ordem de segundos, ele ocasiona a degradação de compostos termossensíveis, como vitaminas C, antocianinas, existem alguns estudos que comprovam isso. Então o meu mestrado, ele foi focado em, juntamente com o professor Vivaldo, em construir um equipamento denominado spray dryer a vácuo, ou vácuo spray dryer, que é um equipamento que alia as vantagens da secagem por atomização, que é um spray dryer, que aumenta a área de superfície de troca, com as vantagens da liofilização, que é uma outra secagem que utiliza o vácuo a baixas temperaturas e, assim, não degrada os compostos. Então, o VSD, que foi desenvolvido durante o mestrado, ele, agora no meu projeto de doutorado, nós estamos otimizando as condições desse equipamento, melhorar as condições desse protótipo que foi desenvolvido durante o mestrado e otimizar as condições operacionais. E, então, nós vamos secar um composto que apresenta ingredientes termossensíveis. A princípio, a gente pretende secar óleo essencial de laranja e verificar a retenção desses compostos termossensíveis após a secagem em spray dryer convencional e no vácuo spray dryer que está sendo desenvolvido. Então, avaliar a retenção desses compostos ou não. O projeto, ele é financiado pela CAPES e, após o mestrado, nós conseguimos um depósito da patente do vácuo spray dryer junto à Inova Unicamp. Música